Oi Lelinha, tudo bem? Estamos aqui na Unique Motors para falar sobre mais uma novidade que trazemos para você. Como vocês bem sabem, a Unique Motors sempre trabalhando com os melhores produtos e com as melhores marcas. E agora estamos agregando uma nova marca à nossa loja, que é a Tecs. É uma excelente marca, é uma marca de entrada de produtos com excelente qualidade, onde nós vamos oferecer a você o melhor custo-benefício possível. Estamos trazendo toda a linha Tecs, desde macacão, são macacões de cor bovina 1.3mm, com todas as proteções necessárias para um piloto, até botas e luvas. Botas também, botas em couro, com proteções tanto na ponteira quanto na traseira da bota. E estamos trazendo as luvas também, que é o melhor custo-benefício possível. Luva em couro, com proteção em carbono e a palma da luva em couro de canguru. Isso tudo você encontra aqui na Unique Motors, Avenida Presidente Vargas, 725.